Junto com outras tantas pessoas, a gente em 1997 criou o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o SEASM. E o primeiro projeto do SEASM foi o projeto para vestibular comunitário, onde a gente tinha toda essa ideia de ampliar as possibilidades dos jovens moradores da Maré, não só jovens, mas principalmente, eles entrarem para a universidade e principalmente universidade pública, mas não excluindo as universidades particulares. Por exemplo, a gente conseguiu uma parceria, um convênio com a PUC e muitos alunos que passaram pelo pré-vestibular comunitário do SEASM conseguiram bolsa integral para estudar na PUC. Por exemplo, a Marielle. Marielle foi uma aluna do SEASM, ela foi aluna no início da primeira turma, depois que ela engravidou, ela se afastou e não concluiu, não conseguiu entrar para a universidade, mas depois ela voltou, continuou estudando, fazendo pré-vestibular e aí entrou para a universidade e foi fazer ciências sociais na PUC. Então, isso é um exemplo, mas a gente teve tantas outras pessoas que passaram pelo pré-vestibular e que chegaram a fazer mestrado, doutorado, que hoje tem uma militância também por conta desse trabalho. E lá no iniciozinho a gente percebeu como seria importante que essas pessoas que estavam no pré-vestibular, como seria importante para elas terem esse engajamento, esse pertencimento com a comunidade que elas nasceram, que elas viviam. E assim, como fazer isso? Porque entrar na universidade era um desafio, um dos desafios que a gente estava se propondo enquanto SEASM a colaborar para que esses moradores conseguissem superar esse desafio, entrar na universidade. Mas entrar na universidade era o primeiro passo, porque, na verdade, a universidade e as universidades públicas, elas são universidades excludentes até hoje, uma estrutura racista, uma estrutura classista, que realmente exclui quem é da favela, quem é negro, quem é de comunidades populares. Então, assim, como esse jovem, ao entrar na universidade, ele poderia se autoafirmar como morador da Maré? Como? Seria muito complicado, muito difícil, dentro dessa estrutura que ele teria que enfrentar. Então, a gente pensou imediatamente, logo após o projeto do pré-vestibular, a gente criou o projeto de memória. O nome do projeto é a Rede Memória da Maré. E esse projeto, justamente, ele tinha, com um dos principais objetivos, trabalhar, usar a memória como um elemento motivador de criação de identidades com o lugar, de pertencimento a esse lugar. E isso, realmente, foi fundamental, porque logo depois a gente criou o jornal Cidadão, que é um jornal comunitário. E esse jornal cunhou um termo que não existia até então, que era o maréense. Maréense era o morador da Maré. E esse maréense começou, então, a se colocar nesses outros meios, nesses outros territórios, como morador da Maré. E não negar a sua origem. Pelo contrário, é reforçar essa visão de que a favela existe, ela faz parte da cidade. E como parte dessa cidade, os moradores estão. Então, todos os meios e instituições dessa cidade. Eles não moram na favela e se isolam na favela. O que a gente logo pensou, no início, quando a gente criou a Rede Memória da Maré, foi criar um arquivo. Um arquivo onde a gente pudesse reunir um acervo sobre a história desse lugar. E aí a gente descobriu coisas muito interessantes. Por exemplo, uma bibliografia de trabalhos acadêmicos, de vários pesquisadores que vinham até a Maré, faziam pesquisa sobre a Maré, entrevistavam moradores, depois levavam para a academia esses trabalhos e não vinham de volta devolver esse trabalho para a comunidade. Então, a gente começou a juntar tudo isso e criar um acervo. Um acervo também fruto da doação de moradores. Moradores começaram a doar muitos documentos, fotos de família. E também nós começamos a desenvolver pesquisa em vários arquivos públicos da cidade, na Casa de Oswaldo Cruz, na Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade. E todo esse acervo começou a ser reunido num arquivo que a gente deu o nome de arquivo Dona Orozina Vieira. Porque Dona Orozina foi uma das primeiras moradoras da Maré. Ela veio, na década de 1940, morar aqui no Morro do Timbal, que é uma das comunidades da Maré. E, em homenagem a ela, então, a gente deu o nome do arquivo, batizou o arquivo com o nome dela, Dona Orozina, que a gente chama de Adobe. Chama o arquivo de Adobe. E essa era a ideia, a partir desse arquivo, produzir coisas. Produzir, como a gente fez, exposição itinerante, que pudesse levar essa história e a memória dos moradores para outros lugares, sempre em diálogo com outras pessoas de outros lugares. estabelecendo pontes e não criando guetos, mas justamente buscando sempre o diálogo. E isso foi numa trajetória que aí a gente encontrou o mundo dos museus nesse caminho. Quer dizer, a gente não tinha planejado o museu, mas o museu veio até nós, porque a gente foi convidado a criar, junto com a Fiocruz, que naquele momento, isso foi em 1999, estava inaugurando o Museu da Vida, que é um museu que fica aqui em Manguinhos e no Campos Manguinhos da Fiocruz. E essa ideia da Fiocruz, da Casa do João do Cruz, que é o setor dentro da Fiocruz, responsável pelo Museu da Vida, era abrir essa instituição para a comunidade, para a comunidade do entorno, e também da cidade, de uma forma geral, por meio de um museu. E a gente foi, então, chamado a construir junto com o projeto político-pedagógico de formação dos monitores do Museu da Vida. Então, a gente começou a participar da construção desse projeto e, nos dois primeiros anos, 1999 e 2000, todos os bolsistas eram jovens de ensino médio, moradores do Amaré. E a formação deles se dava lá, no Museu da Vida, e aqui, no Morro do Timbal, onde fica a sede do CEASME. E, nessa trajetória, o que a gente descobriu? Um instrumento muito interessante, que era o museu, como um instrumento de resistência, de luta. E foi a partir desse recurso do Cultura Viva que a gente começou a criar e instalar aqui, em 2005, entre 2005 e 2006, o Museu da Maré, a exposição de longa duração, que a gente chamou, batizou de Os Tempos da Maré. Mas, dentro desse campo da museologia, também existia essa ideia do museu-casa, o museu que acolhe, o museu que discute, o museu que expõe acervos, não só de uma parcela da população, mas de toda a população, pensando a população de uma forma plural, e que busca não estar recluso nesse espaço. Aqui é o espaço dessa museologia, digamos, comunitária. E aqui é o espaço dessa museologia tradicional. Não, na verdade, a proposta é colocar esses dois campos em diálogo. claro, sem perder de vista que existem interesses que vão entrar em conflito, mas que isso, para a gente, como a gente veio do movimento popular, como a gente veio das comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, conflito para a gente não era o problema. E isso seduziu, de certa forma, esse mundo dos museus nos seduziu. E aí, o que era a rede memória, acabou se transformando em Museu da Maré. E nessa trajetória, o que a gente descobriu? Um instrumento muito interessante, que era o museu, como um instrumento de resistência, de luta.